Sabe o que é muito visto hoje em dia? O que eu vejo mesmo, tem que ser sério, tem que falar a verdade É muito cristão protestante, evangélico Descendo o cacete em quem é católico Não, porque o cara adora imagem, porque ele reza pra uma santa, porque não sei o que Porque ele reza pra santa, né? Isso é errado, não, porque biblicamente o crente biblicista Chega na bíblia e fala, não, porque olha que Deus disse que não construísse imagens Não sei o que, não sei o que lá E é isso aí, desce o cacete no pobre do católico No pobre do católico, se lasca, né? Tá bom, por um lado pode ser certo, por outro tá errado Não pode adorar imagem, certo? Alguns católicos fazem, não sei o porquê Mas não, a gente tem como ícone A gente, eu digo, porque eu estou me colocando do lado dos católicos Agora, vão me pôr ao lado dos protestantes evangélicos Cristãos, né? A questão de adoração de imagem Quando vai lá, Priscila Alcântara Eu tô meio por fora, faz desde 2016 que eu não assisto Esses gospel cantando Vamos botar gospel, gospel Quando vai lá os gospel na igreja Ou no centro de eventos da cidade Nossa, nem parece que é Que eles estão lá pra adorar Jesus, né? Quando vê a pessoa assim, falando daquele jeito Agora vamos abaixar a cabeça Pensa somente, parece, nossa Tem uma multidão que fica Ah, linda, lindo, gostoso, não sei o que, linda Isso não é adoração? Não tá adorando a pessoa em vez a Deus? Largue esse celular, pô Largue seu celular Vai orar pra Deus Olha pra Deus, pra Cristo Pelo que ele fez pela gente Mas não É uma adoração disfarçada Se falar isso pra eles Nossa Senhora, né? Isso acontece Meu Deus do céu Por fim Temos adoração dos dois lados Então, parem de ser hipócritas Parem de julgar o irmão católico Que, alguns, sim Adoram imagens Parem de ser hipócritas Crentes protestantes É isso que eu digo Do lado dos católicos Não tem muito o que dizer Porque eles foram criados Muitos naquilo Pelos avós Então foi ensinado Assim, de vela e tal Mas os góspel O góspel é novo Inclusive, né? Góspel tá girando muito dinheiro aí, pô O góspel tá girando muito dinheiro aí Os empresários estão doidos Por esse dinheiro aí Que esses góspelzinhos aí Estão criando, hein? Daqui a pouco lançam só a Bíblia góspel Inclusive, é muito fácil Criar uma música góspel Se eu pegar Seu Polícia Largar das traças Eu consigo criar uma Uma música góspel Usando Deixa eu ver Jesus Benção Cristo É fácil Fichinha E Diferentemente Por exemplo, daquela música Ninguém Te Ama Como Eu Do Padre Reginaldo Manzotti Essas músicas góspel Elas não Não nos levam a Deus Não nos fazem chorar O que faz chorar Estes Protestantes No meio De um show góspel É aquela histeria coletiva, né? Um tá fazendo, tá fazendo É meio que Não sobrenatural Às vezes pode ser Mas Alguns são É meio que Corporal É Algo científico, né? Que eu não vou saber explicar Mas enfim Góspel Vamos dar uma baixada na bola aí, pô Vamos dar uma baixada na bola aí, pô Vamos ser amigos, pô